A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É aqui o sítio, meu? É aqui, vamos ver aqui também É este sítio, meu? É só procurar aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já, mas não, não tenho a vida Então, vou dar para parar Com o treino, mano, com o treino Está aqui, meu, com o treino Vê lá Aí, é mesmo isto? Ah, calma Eu sei do cubano O que são os gajos? Não sei O que é? Quero lá saber, meu Fogo neles Fogo neles E são os gajos, meu? Não sei O que é? O que são os gajos, meu? Mano, não sei, mas O que é que eu tenho aqui atrás das calças? L*** Bom, meu, já matamos um E agora? Desculpa Agora são melhores F***-se 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 O que é a conta? Só o chefe, que eu parto em uma delas. Cuidado.